O senhor tá separado há seis anos. Quem quis terminar o relacionamento, você ou ela? Tu? O que ela fez? O que eu acho? Eu não acho nada, seu polícia. O senhor é polícia! Tu acha que eu vou achar alguma coisa? Eu acho que ela não lavava a louça direito. O que ela fez pra ti? Deu certo? Mas tem um motivo pra não dar certo, seu polícia? Você não chega em casa de boa assim, por mais que você seja polícia, autoridade, armada. Respeita o rapaz da polícia. Depois tu tomou, em geral, uma camassada de pau. Ai, a polícia nos agride, né? Depois não sabe porquê, chamando um rapaz de cor. Não respeita a polícia. Me empresta um revólver pra dar um tiro nela. Foi chifre mesmo, seu polícia? Ah! Ah! Seu polícia foi chifre? Rapaz, em que mundo estamos vivendo, cara? Começa, você bota chifre num cara armado. Mano, se tu bota chifre num cara armado, o que é de nós, gordinho? O que é desse gordo e eu? O que é que acontece? Trabalha em que, gordo? Você trabalha em que? Administrador de empresa. É o chupa-pica-do-pautrão esse... Seu polícia. Assim, nós que somos amadores. Na matéria investigativa. Nós somos amadores. Porque, entenda, a mulher, ela tem um cérebro magnífico. Nós vamos... Por que que nós não sabemos trair nós? Por que que nós não sabemos trair? Porque nós, como alguém, nós não ficamos de boa. Nós temos que contar. Manda no grupo. Ei, Jão! Com minha rapariga ontem, viu, Jão? Nossa, ela mamou minha pica, Jão. Parecia bezerro novo. Quando vê a teta da vaca. Nós contamos. A mulher não, meu irmão. A mulher, presta atenção. Se ela quiser fazer merda, ela vai... Fala que vai na padaria. Chupa a pica do porteiro, volta e te beija. Sim. E você beija e fala... Hum, que salgadinho. Seu polícia. Como o senhor descobriu? Não, só para nós ficar ligados, para nós não cairmos na mesma, entendeu? O senhor está fazendo um trabalho para a comunidade. Como é que o senhor descobriu para eu ficar ligado também, entendeu? Celular? Você pegou a saladeira? Estava as mensagens? Seu polícia. Não se meta, não. Que mulher chata do caralho. Deixa o rap... Oh, raparita chato. Posso dar uma coronhada nela? Sim, eu só quero dar uma coronhada para deixar de ser gaiato. Tio que nas mensagens? Ei, moço. Deixa. Oi? Ah, não, peraí. Agora é a mulher dele falando. Sim. Ele está contando o que ela fez. Não, me deu calor. Me deu calor. Sou polícia que eu separei recentemente. Sei de trás que não entenderam. O polícia. Eu vou explicar. Estava comendo essa moça aqui há dez anos. O homem é bom, hein? O homem é sensacional. E eu não perguntei a parte dele, eu perguntei a parte dela. O que ele fez não interessa. Não, ele tem privilégios policiais. O cara trabalha arriscando a vida para vossas integridades. Não tem direito de comer uma mulherzinha por dez anos, rapaz. Que besteira besta. Rapaz. Tu pegou as mensagens e tinha mensagens dela com o cabra? Tinha nudez? Tinha nudez, não? O que ele fez? Eu quero descobrir essa mulher. A mulher dele começou a falar. O que ele fez? Me conta. Mulher neguinha. O que ele fez quando descobriu a cornice? Desculpa, mas não raçamos em tinta em mundo nós já. Fique em paz, seu polícia. Tu falou o que para ele? Para ele? Tu não queria destruir casamento. A senhora não queria destruir casamento, mas estava dando o priquitinho para ele. Eu estou entendendo tudo certo. Me coma, mas eu não vou destruir. Eu gosto é assim, é casal hipócrita. Estou adorando essa noite. Me coma, mas eu não vou destruir casamento. mais cedo ou mais tarde, ela não vai aguentar. Sim. Aí ela não aguentou. Dois anos. Isso. Aí botou para fora e botou sempre para dentro. Isso aí. Venceu, amiga. Me dê um abraço. A gente é seu fã, hein? Olha só. Cuidado. Isso é há quatro anos atrás. Ele estava ali comendo nessa época aí.